Música Gigante pela própria natureza És belo, és forte, és risonho e límpido Sinteu formoso, risonho e límpido A imagem do cruzeiro Terra adorada Entre outras mil é do Brasil Ó pátria amada Agradecemos a presença da cantora Vanusa O Brasil alcança mais uma grande conquista E entra definitivamente numa nova era Com o início da produção em Tupi Na área do pré-sal O pré-sal é uma dádiva de Deus Ele prioriza palanque eleitoral para 2010 O governo não tem nenhum objetivo eleitoral nessa iniciativa O pré-sal também apresenta perigos e desafios Se não tomarmos as decisões acertadas Aquilo que é um bilhete premiado Pode transformar-se em fonte de enormes problemas E assim, o que era uma dádiva Transformou-se numa verdadeira maldição Não vai haver tempo Bom, hábil, razoável Para que se discuta um projeto Que tenha implicações para as próximas décadas Na verdade o que está se discutindo agora Não é algo que vai ter feito daqui 3, 4, 5 anos É coisa para 10, 15 anos em diante Eu sei que é oposição Porque eu fui oposição há muito tempo Então eu acho que quem é oposição Está sempre achando que as coisas não devem dar certo Está sempre achando que as coisas devem demorar Porque eles acham que se não acontecer Quem perde é o governo Proponho que possamos nos entender no Congresso Nacional Mas até lá é luta, camarada Quem sou eu? Um mir de presidente Eu espero que logo cheguemos ao pós-sal Já armei meu tabuleiro Vendo para qualquer pessoa Tem da preta e tem da branca E quem prova não enjoa porque Isso aqui o Temer e o Sarney colocam em cima da mesa Quando os debates estiverem acalorados Ele dá para os deputados e senadores Dá a cheiradinha assim E tudo vai ficar muito tranquilo O pré-sal, presidente, é nosso Eu peço que vossa excelência mande para cá um pouco desse óleo Que vossa excelência chegou muito bem Numa hora que o plenário todo estava muito exalto Sou calmo por natureza, não precisei cheirar É impossível nós termos vida Se nós não tivermos o respeito à água E respeitar a água é respeitar os mananciais Respeitar os mananciais é respeitar o meio ambiente O problema do pobre não é ser pobre O problema do pobre é só ter amigos pobres Respeitar esses rios Respeitar essas bacias É algo fundamental Não vou dizer que o governo do estado é rico Porque não tem dinheiro sobrando Mas nós somos amigos dos pobres Esse crédito do povo é uma forma de amizade De permitir que aquele que é pobre tenha acesso a alguma coisa que não tinha Do ponto de vista econômico Acho que a Marina fica fora dos debates Não, não Eu acho que seria um grande contrassenso E agora não tem mais jeito Agora não tem jeito Quem erra lá em Brasília Já leva o nosso cartão E agora não tem mais jeito Agora não tem jeito Se for o cartão vermelho Já sabe que é expulsão Quem erra lá em Brasília Já leva o cartão vermelho Por favor, fica esperto E se olha no espelho Está tendo que pôr expulso Por esse cartão vermelho Foi suplice que mostrou E ele estava arretado Quando subiu no plenário Com o cartão levantado Veio um defensor do homem Que se levantou irado E agora não tem mais jeito Agora não tem jeito Agora não tem jeito Agora não tem jeito Se for o cartão vermelho Já sabe que é expulsão E agora não tem jeito E agora não tem jeito E agora não tem jeito